Oi, pessoas né? No vídeo de hoje eu vou falar sobre minha quarentena. Eu sinceramente não sei porque vocês gostam desse tipo de vídeo em que as pessoas ficam falando sobre a própria vida. E nem sei porque eu gosto desse tipo de vídeo. O ser humano é um bicho meio estranho, né? Mas antes que o vídeo comece, eu queria apresentar pra vocês minha mais nova criação e meu amigo, com vocês, Nani Bo. Olá, pessoal. Eu me chamo Nani Bo. Eu sou um robô criado pelo Animanico. Eu tenho a missão de dominar o mundo. Quer dizer, eu tenho a missão de ajudar o Animanico com os vídeos e depois exterminar todos os animadores no YouTube. O que você disse? Eu só estava brincando. Hum, suspeito. Com esse robô, eu poderia fazer chamada de vídeo com outros animadores ou outras pessoas, né? Porque nessa quarentena não podemos sair de casa. E ele me ajudará nas explicações dos vídeos. E deixa o meu canal mais original e bem legal. Mas vamos parar de enrolar e vamos logo pro vídeo, né? Eu tava lá na aula, né, de boa. Quando do nada, pum, a diretora chegou e falou Semana que vem, adiante, não terá aula por tempo indeterminado por causa do Covid-X9. Eu e os meus amigos comemoramos, né? Porque... Porque escola é escola, né? Prisão. E nós não paramos pra pensar que enquanto a gente estava lá feliz tinha gente morrendo por causa da Covid. Início da quarentena. Tava bom, né? Tava lá de boa na lagoa. Todo mundo lá pensava Nossa Senhora, Alec. Ficar em casa é muito bom. Mas aí do nada, pum, a aula online. Mano, eu não sei quem foi o ser humano que criou esse trem. Mas se eu achasse essa pessoa, no fim eu ia chegar perto dela e ia falar assim Parabéns! Parabéns! Você conseguiu estragar a vida de muitas crianças e adolescentes inclusive a minha. E o pessoal não entende que casa não é lugar de estudar. Se a gente põe o pé na cadeira a professora chega e fala Você não tá na sua casa pra fazer o que quiser Mas agora eu tô em casa e sou obrigado a estudar Ah, vai cagar, mano. Chegou notificação do grupo da escola E o pior disso tudo, mano são os desafios do TikTok Eu não sei o que os caras arrumam eu acho que um chega e o outro e fala assim Não, mano essa quarentena tá muito chata e eu não tô afim de morrer pro coronavírus, não Vamos morrer pra outra coisa, Zé? Que tal nós inventar um desafio aí que mata? É mesmo, Zé Pode pá Então vamos lá, então Por exemplo Tem um desafio do Benadrio É bem simples Você pega esse trem Come um tantão O máximo que você conseguir E fica doidão Aí o trem faz você passar mal Você fica doido E com esse trem Teve o caso da menina que morreu Por causa disso A menina de 15 anos Que morreu por causa dos desafios do TikTok Olha a circunstância do trem, velho Olha o nível que esse trem tá chegando Tem gente morrendo por causa desse desafio Também tem o desafio lá Que teve há um tempo atrás, né De lamber a privada O cara lá fez esse desafio Pronto Pegou o coronavírus Não Você é burro, cara Que loucura Como você é burro Mas também os caras É burro também, né Por que os caras Vai lamber o vaso Em pleno coronavírus E o vaso não era da casa dele, não É público Se eu não me engano, né Não lembro Ah, sei lá Mas eu sei que esses caras É tudo doido Também tem o desafio lá Do pulinho Que os caras pulavam Aí depois caíam E do nada Batia a cabeça e morria Os outros tá querendo morrer Aí depois chega assim Nossa senhora Meu filho morreu Por causa de um desafio Que bobeira, velho Então, pessoal Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Foi um vídeo Não é aleatório Mas eu espero que vocês tenham gostado mesmo E deixa o like Se inscreva no canal Se gostou E lembre-se Não existe pessoa ruim Mas sim pessoas que gostou do vídeo Mas não se inscreveu no canal Transcrição e Legendas por Quintena Coelho